Mais uma categoria de servidores federais deve entrar em greve amanhã. Os auditores da Receita cruzam os braços e cobram reajuste salarial e inclusão em projeto de emenda constitucional que atrela a remuneração de alguns funcionários ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nota, o sindicato afirma que alguns serviços de atendimento à população serão poupados, como a restituição do imposto de renda e a fiscalização em bagagem em aeroportos.